And here we go with our second part of the video, ok? So, what was happening? O que que tava acontecendo? I'm hungry, let's have lunch, said the town mouse. Eu estou com fome, vamos comer um almoço, disse o camundongo da cidade. They go to his apartment to eat. E eles vão pro apartamento pra comer. Alright? Ok? And, are the milk and cheese from the cow? Are the apples from the trees? Olha, ele perguntou. O leite e o queijo vêm da vaca? E as maçãs, elas vêm das árvores? Vamos ver porque que ele perguntou isso? Porque todo mundo sabe que sim, né gente? E aí, o town mouse, o camundongo da cidade, falou assim... Não, não existem. Olha, não existem cows, vacas, nem trees in the city, nem essas árvores na cidade. E ele foi mostrar onde é que ele consegue, então. Ele consegue no supermercado. He gets it from the supermarket. Can you see? Can you see? Alright? Here we have bananas, fruits, vegetables, and here we have dairy things. Tudo que é feito do leite aqui. Manteiga, queijo, requeijão. Eu pego o ônibus para ir para a loja de comida. Food store. Alright? They have apples, cheese, and milk there. Eles têm maçãs, queijo e leite lá. It's finishing, tá terminando. Town mouse likes the town. O camundongo... O camundongo da cidade gosta da cidade. Country mouse likes the country. O camundongo do campo gosta do campo. But they are good friends. Mas eles são bons amigos. How do you like this story? Gostou? Vocês também têm algum amigo que mora em outro lugar diferente? Eu tenho. I have friends from other kinds of places, different places. Eu tenho amigos que moram em países diferentes, different countries, different types of living, diferentes tipos de viver. Eu conheço gente que mora na fazenda, conheço gente que mora em cidades maiores, em cidades muito agitadas, em Tóquio, no Japão, onde as coisas são muito diferentes, muito tecnológicas, muito botão, muita cor, muita luz, muita coisa muito agitada. Então eu conheço... Tenho amigos diferentes e eu respeito as diferenças. How do you like this story? Town mouse and country mouse. They're great friends. Eles são ótimos amigos. Do you like this mouse? Do you like this one? What's your favorite? Qual o seu favorito? I like both. Eu gosto dos dois. That's it, guys. Next video, we're gonna see more new things. No próximo vídeo a gente vê coisas novas. See you later, alligator. See you later, alligator. Bye, bye, butterfly. Bye. See you later, alligator. Alligator. Asked a wire, crocodile. Bye, bye, butterfly. See you again next time. See you again next time.